Música Ei, bem-vindos à Cozinha Romã. Hoje é dia de um escondidinho diferente de molho de frango com uma cobertura que lembra pãezinhos. E eu já adiantei a minha vida picando alguns ingredientes, porque hoje é quase tudo na panela. Primeiro eu aqueço duas colheres de manteiga. Então adiciono uma cebola em cubinhos e refogo até ela começar a dourar. Música Tempero com sal e pimenta do reino antes de adicionar duas cenouras, que eu também piquei em cubos, mas dessa vez com cerca de um centímetro. Música Depois que a cenoura murchar, eu já posso adicionar 800 gramas de frango desfiado. E aqui eu estou usando esses pacotes congelados, que podem ir direto do congelador para a panela, ou que você pode deixar descongelar antes. Daí é só tampar, mexer de vez em quando, até tudo estar cozido e descongelado, se for o caso. E você pode pular a parte de perceber que só colocou metade do frango, que a panela escolhida vai ser pequena demais, e de ter que trocar tudo para uma panela um pouco menos fotogênica, mas pelo menos com tamanho suficiente para caber tudo. Música Com isso resolvido, eu adiciono duas colheres de sopa de farinha de trigo e mexo bem. Isso vai ajudar a engrossar o molho. Música E também acrescento uma xícara e meia de leite, isso vai formar o molho. Música Por fim, junto uma xícara de ervilhas congeladas. Você pode usar enlatadas, mas nesse caso eu aconselho a lavar as ervilhas antes de usar, e desligar o fogo antes de juntar no molho, para elas não ficarem moles demais. E claro, é bom lembrar de provar o tempero para ver se precisa de mais sal. Com tudo na panela, cozido, com o tempero acertado, é só deixar o líquido secar e pode tirar do fogo para montar escondidinho. Música Eu transfiro esse molho de frango para um refratário largo e espalho bem. Então é hora de fazer a cobertura. Em uma vasilha, eu junto duas xícaras e meia de farinha de trigo, com uma colher de chá de sal e duas colheres de chá de fermento em pó. Música Acrescento um terço de xícara de óleo e começo a adicionar uma xícara e um quarto de leite. Pode ser que você não precise usar todo o leite, então é bom colocar só metade primeiro, ver a consistência que a massa vai ficando. Eu precisei colocar mais umas 4 colheres de leite, até a massa ficar parecendo com a de um bolinho de churro. Mais firme que uma massa de bolo e mais mole que uma massa de pão. Música 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 Quando ela estiver nessa consistência, é só pegar duas colheres e ir espalhando bolatinhas de massa sobre o molho. Música Não precisa cobrir totalmente de maneira extremamente uniforme, é só espalhar bem que dá tudo certo. Música Com a massa toda no refratário, ele vai para o forno a 230 graus até dourar. Música E é isso, almoço quentinho, ideal para dias frios, pronto para ser servido. Música Música Para quem quiser mais receitas para o inverno, tem uma playlist linkada na descrição. Lá também tem o link para o post dessa receita, no cozinha-romã.com, onde tem mais informações sobre esse tipo de prato e de onde veio essa ideia. E claro, se você quiser deixar alguma sugestão, pedir alguma receita ou tirar qualquer dúvida, eu estou sempre nos comentários. Tchau! Música Música